Pense exato! E aí, galera, beleza? Professor Thomas aqui. E hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, é isso mesmo? E na nossa aula de hoje nós vamos aprender como converter um decimal para porcentagem. Vamos aprender a sentido de conversão. Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal e vem comigo para a aprendizagem. Vamos lá! Vamos converter um decimal para porcentagem. Olha, muitas vezes o número representado na forma decimal confunde as pessoas. Assim é mais fácil trabalhar com porcentagem. Diante disso, vamos convertê-lo para porcentagem para simplificar. Afinal, nem todos têm uma facilidade de trabalhar com números decimais. Então vamos lá! Assim, para converter um número decimal para porcentagem, basta seguir três passos. Vamos aqui a um exemplo. Vejamos o número. 0,32 é o número decimal. O primeiro passo é colocar o decimal como numerador de uma fração com o denominador 1. Ou seja, 0,32 sobre 1. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é multiplicar o numerador e o denominador por 100 cada um. 0,32 vezes 100. 1 vezes 100. Multiplicação de fração. Numerador com o denominador. Denominador com o denominador. Ah, vou estar alterando o resultado se eu fizer isso. Não. 100 sobre 100. 100 sobre 100 dá 1. Você está multiplicando por 1. Só que você está multiplicando em um outro formato. Em formato de fração. O denominador é 100. O denominador é 100. Então, multiplicando por 1. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então não altera o resultado. Você pode fazer esse tipo de multiplicação sem nenhum problema. Então vamos lá. 0,32 vezes 100 dá 32. 1 vezes 100 dá 100. Então nós resultamos em uma fração de 32 sobre 100. O terceiro e último passo é transformar essa razão centesimal em representação percentual. Então vamos lá. 32 sobre 100 é igual a 32%, colocando nos símbolos de porcentagem. Incrível, né? Então vamos exercitar? Responda aí nos comentários. Qual a representação porcentual do número 2,37? Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!